Música Boa tarde, depois dessa senhora com tanta veemência, eu vou começar a contar minha história e vocês são capazes de dormir, porque eu não sofri violência física, eu apenas sofri violência contra a carreira, eu era funcionário do Banco do Brasil na agência de Santos e era ativista sindical e quando veio o golpe de 64, nós fomos todos dispensados do trabalho para o banco organizar a demissão coletiva de todo mundo do Banco do Brasil que estava envolvido no sindicato e veio o inspetor de Brasília e começou a escarafunchar a vida da gente, vida particular e a vida sindical. E ele não achou nada, nada que pudesse, perante a lei, dar demissão, porque o Guarnieri, que era o presidente do sindicato na ocasião, ele fazia questão de seguir a lei, ele fazia movimento, mas sempre dentro da lei, nunca fizemos arruaça, nunca depredamos nada. Então o banco ficou num impasse. Além disso, existia um superintendente em Brasília, que ele recebeu a visita de um coronel pedindo a demissão de 2.500 funcionários do banco, no Brasil inteiro. E ele falou, se eu me dá a lista dos funcionários, que eu vou estudar como é que a gente pode fazer isso. Esse funcionário, ele é santista e muitos colegas do Banco do Brasil devem a carreira a ele, porque ele se recusou. Depois de 30 dias, o coronel voltou lá no banco pedindo providências. Quantos o senhor já demitiu? Ele falou, não demiti nenhum até hoje, porque se demitir os 2.500, o banco quebra, porque a espinha dorsal do banco está apoiada nesses rapazes. Então o que o banco fez? Começou a transferir todo mundo. Era para o Norte, Nordeste, Amazônia. Eu fui para Mato Grosso. Naquele tempo, o estado do Mato Grosso era um só. Eu fui para lá em Aquidauana. E lá fiquei por nove anos, sem direito à comissão. Quando começaram a chegar o pessoal transferido do banco, o pessoal da cidade pensava que a gente comia criancinhas, né? Com maçã na boca e tal, mas não aconteceu nada disso. O que aconteceu é que o pessoal... Eu fui o 17º a chegar em Aquidauana. Mas, dentre o pessoal que chegou, a maioria era capacitado. Era advogado, era médico, era dentista, era engenheiro, era professor universitário. Então a cidade se aproveitou disso. Eles começaram a lecionar nos colégios, em cursos curtos. Mas foram muito bem acolhidos na cidade. Então eu passei um período sem regalias de funcionário categorizado. Mas, em compensação, não sofri violência física. É o preso. Hein? A prisão, né? É toda a prisão. Não entendi. A prisão. Bom, voltando um pouco no tempo, nós fomos presos um dia 15 de abril. Eu estava em férias, quando eu voltei, comecei a trabalhar, foram me pegar lá no banco, levaram uma metralhadora antiaérea, tamanho de um bonde, né? E nós fomos presos. Ficamos lá numa, onde hoje, eu não sei, parece se transformar em garagem, mas era o subsolo da delegacia da Avenida São Francisco. E ali era tanta gente, porque estava todo mundo misturado, né? Não tinha espaço para a gente dormir sossegado. Era que nem uma sardinha em lata, tudo um coladinho no outro, né? E um colega do banco, o Armando de Sá, era um rapaz franzino. Ele estava com uma gripe muito forte. Então, o médico, que isso também é importante a gente registrar, o médico Jair de Oliveira Freitas, era médico do Banco do Brasil. Foi chamado para atender o Armando. Ele saiu dali, deu a medicação para o Armando e subiu para falar com o diretor do presídio. e falou, olha, vocês têm o doqueiro, estivador, preso junto com os bancários. Não é que eu queira discriminar, mas os bancários não têm estrutura para segurar essa barra lá embaixo. E se der uma epidemia, os bancários vão morrer, os primeiros a morrer. Então, foi embora sem falar nada para nós. Nós descobrimos isso muito tempo depois. No dia seguinte, o diretor do presídio mandou a gente subir para o quinto andar. Todo mundo. Só ficou lá embaixo os presos comuns. Os presos políticos todos subiram para o quinto andar. No quinto andar tinha beliche, colchão e cobertor. Então, nós fomos bem tratados também. O que mais que eu passo a falar? A segunda prisão que eu tive, foi uns três meses depois, nós estávamos preocupados com os funcionários do SMTC, que era o serviço de bonde na cidade. A prefeitura demitiu todo mundo e nem sequer pagou salário que eles já tinham ganho. Suspendeu o salário. E o pessoal, que era um pessoal humilde, estava passando necessidade. Então, o Carlos Fernandes, que era colega meu no Banco do Brasil, e eu, saímos coletando algum dinheiro, ou então víveres em espécie. Nós estávamos querendo ajudar esse pessoal. E o Antônio Guarnieri, que era um pelego que ficou como diretor do sindicato, como interventor do sindicato... Fortunato. Fortunato. Desculpe. Antônio Guarnieri era o presidente eleito democraticamente. O Fortunato era um pelego que foi imposto como interventor. Então, daí, ele viu esse pelego, viu o Carlos Fernandes e eu entrar e sair dos bancos. E, então, chamou a polícia e mandou-nos prender de novo. Quando nós estávamos na antessala do delegado, eu escutei o delegado Barbante reclamar para o Fortunato. Ele disse, Fortunato, você quer que eu prenda todos os bancários de Santos? Não é possível. O pessoal da Estiva, o pessoal das docas, eles estão fazendo um movimento muito mais sério do que os bancários. Os bancários estão pacificamente aí, eu não posso prender todo mundo. O Fortunato tinha ódio dos colegas do banco, porque votavam no Guarnieri. E ele tentou diversas vezes ser eleito e não conseguiu. Eu nunca consegui ter um cargo bom no banco. O cargo mais alto que eu consegui foi o primeiro degrau, que era a caixa executiva. Eu, inclusive, estava contando aqui para o colega, que eu tinha como chefe uma mocinha de 22 anos. Eu tinha 30 anos de banco. Ela tinha 22 anos de idade, era a minha chefe, porque eu estava impedido de galgar postos melhores. Mas tudo isso foi superado e agora nós temos que lutar para que o pessoal que gozou das vantagens da ditadura, não volte, porque eles estão se articulando para isso. Eles estão querendo voltar de novo. Muito obrigado pela atenção.